Meu nome é Anderson, sou da cidade de Erechim, interior do Rio Grande do Sul. O meu objetivo de buscar conhecimento sobre o alestramento canino foi motivado por vários problemas de comportamento que eu tinha com meus cães. Dentre eles, fuga para a rua quando abriu o portão, perseguição aos gatos, enfim. Tentei várias alternativas, mas não consegui obter bons resultados. Nisso, conheci a escola Caio Work Dogs. Comecei a acompanhar o trabalho deles e, com os conteúdos que tive acesso, já consegui ter algum resultado significativo. Resolvi, então, adquirir um curso online deles. Um curso de fácil acesso, baixo valor financeiro, um curso que foi desenvolvido por pessoas que têm conhecimento na área, que têm uma missão de passar o conhecimento para frente que lá eles têm. Consegui obter bons resultados. Cães calmos, tranquilos e sem mais perseguição aos gatos, fugas da rua e passeios tranquilos. Se você quer ter uma boa comunicação com o seu cão, que ele seja calmo, tranquilo, equilibrado e feliz, consequentemente, você também vai ser mais feliz, com certeza, nesse lugar é na Caio Work Dogs. Meu curso CWD 15 por 15. Obrigado. Obrigado. Senta. Junto. Dentro. Vivo. 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 Vivo.